A CIDADE NO BRASIL A geração de vocês não gosta de quinquilharia. Vocês não precisam? Se sotografam, digitalizam, editam, deletam, mas vão retém. Quais seus autores preferidos? Termina aqui a entrevista com a escritora Maria Ângela da Glória Polk, que voltou a escrever ficção em um blog depois de 17 anos. Foi ótimo. Foi. A gente pode manter isso? Podemos falar das suas fragilidades também? Podemos contar que a jornalista que fez essa matéria é a atual mulher do meu ex-marido. Sinto muito, gatinha. Ninguém melhor do que eu sabe o que é estar com a morte batendo na sua porta. Socorro! Alguém me ajuda! Socorro! Alguém me ajuda. Alguém me ajuda. Obrigado.